Oi! Então, os robôs dominaram o mundo, tá bom? E não é vai dominar, não, não é vai dominar, já aconteceu, já dominaram, seu iPhone já é seu dono, tá bom? Inclusive, uma inteligência artificial do Instagram me baniu durante 3 dias, então hoje eu tô aqui pra falar sobre os riscos dos robôs, entendeu? Sim, eu faço parte da resistência, ninguém passará da minha fimose, isso eu digo com certeza. E eu também vou falar sim das inteligências artificial ajudando a fazer as coisas, por exemplo, esse vídeo aqui, do áudio que você tá ouvindo, até a thumbnail desse vídeo, tudo foi feito com inteligência artificial, e eu vou explicar como. Depois que você deixar o seu like, claro, né, obviamente, porque eu não faço nada de graça, então por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha esse vídeo, porque senão o Moto G vai te pegar. É a vida, né? Primeiro, explicando porque que eu fui calado pelo Instagram. No Instagram, provavelmente você sabe que tem um botezinho, né, uma inteligência artificialzinha, que ela filtra comentários, que é pra tentar impedir que tem algum comentário maldoso, ofensivo, alguma coisa assim, que ele procura por palavra-chave algum comentário, tipo, arrombado. E daí ele apaga esse comentário que tiver essa palavra. Só que ele não entende contexto, não entende nada, não interpreta nada. Ele vai apagar o comentário tanto se tiver escrito, você, o arrombado, quanto se tiver escrito, nossa, que cara lindo, maravilhoso. É o arrombado mesmo, né? Basicamente, o robozinho é meio burrinho, tá? Ele não terminou em ensino médio, não. E eles têm isso pra conversa privada também. Inclusive, se você ir nas suas solicitações de mensagem, tem lá solicitações ocultas, que são coisas que as pessoas te responderam ou mandaram. E o botezinho falou, hum, acho que isso pode ser ofensivo ou pode ser um spam. E daí ele coloca nessa caixinha, entendeu? Sendo que tem umas coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, esses dias eu postei um story falando que, ah, eu quero um caderninho da Monster High. Porque eu realmente quero um caderninho da Monster High, tá bom? Me deixe. E daí, simplesmente, esse moleque comentou isso daqui. Eu também, Assolan. Eu também. Não é como tá tudo em caps lock, tá tudo em maiúsculo. O botezinho achou que era um spam, ou era um xingamento, alguma coisa assim. É um xingamento mesmo, tá bom? Só eu posso ter um caderninho da Monster High. Os outros não podem. É uma ditadura isso daqui agora. Mas isso não é exatamente uma inteligência artificial, porque ela não tá aprendendo nada, né? Não tem um machine learning. O cara falando inglês, ó, ó, ó. Aprendeu a falar high on, tem até machine learning. Daqui a pouco eu vou aprender a dar bom dia também. Mas assim, não é uma inteligência artificial, porque ela não tá aprendendo nada. Simplesmente falaram, olha, quando tiver essa palavra aqui, você apaga o comentário. Não precisa interpretar, não precisa fazer nada. E é nesse momento que eu tomo no meu cu. Porque eu faço muita piadinha. E um robozinho não consegue interpretar o que é uma piadinha, o que é uma ofensa de graça. Daí um amigo meu posta um story que tá cozinhando e fala, Nossa, mó boa essa carne, né? Olha como tá rosinha. E daí eu vou lá e respondo, boa mesmo é a rosinha da teta da tua mãe. E obviamente que um robozinho não vai entender que só é uma piada. Nunca que um robô vai entender uma piada. É tipo Twitter. Os caras também levam tudo a sério. Mesmo dia que eu mandei isso pro meu amigo e eu fui banido. E eu também mandei pra minha amiga esse post aqui, que eu tinha acabado de entrar no Instagram. E apareceu, ó, você que tem um S20, capinhas pra você. Um anúncio no meu story apareceu. E eu tenho um S20. Daí eu mandei isso pra minha amiga e falei, é, o Instagram nem tá me espionando, né? E de repente aparece que eu não posso mais mandar mensagem. Meio suspeito. Coincidência? Com certeza não também. Seria uma teoria conspiratória? Claro que não. Tão querendo me calar, eu sabia. Cadê o monarca pra me defender agora? Eu não tinha entendido o que tinha acontecido. E apareceu lá alguma coisa que você disse nas suas conversas privadas. Podem estar erradas. Daí eu respondi, se é privada, como você sabe? Aí o Mark Zuckerberg falou, fudeu, fudeu de vez. Faz ele sumir. O estagiário falou, sumi com o TikTok dele também. O Mark Zuckerberg falou, não, calma aí. TikTok é chinês, entendeu? Eu não quero ir pra terceira guerra mundial aqui não, por causa de TikTok. Já pensou como é que ia ser? Ele zoou a dancinha da DK. Matem ele. E assim, se o robôzinho falou, eu vou banir ele do Insta. O que que impede dele pensar? Vou banir ele da vida. Mas enfim, né, meu Instagram já voltou por enquanto, né. Até o Mark Zuckerberg falar, hum, eu acho que ele sabe demais mesmo. Mas a gente explicar o porquê que eu disse que esse vídeo aqui foi feito por inteligência artificial e tudo mais. Agora que eu já expliquei porque que eu fui banido do Instagram. Eu vou dar uma leve explicada aqui o que que é inteligência artificial com o máximo que eu consigo fazer. Que é, é, com duas pedrinhas, assim, que eu sou boi. Assim, por que que existe inteligência artificial? Simplesmente porque elas aprendem as coisas muito mais rápido que um ser humano. Imagina que a gente tenha uma conta, assim, ó. 5 mais x é igual a 12. E aí você não sabe nada de matemática. Porque tem uma máquina que também não sabe nada de matemática. E você tem que calcular qual que é o valor do x. É uma equação simples, tá. Provavelmente vai testar. Ah, 5 mais 1. É, não vai dar 12. 5 mais 2 também não vai dar 12. 5 mais 3. E você vai tentando até você chegar no 7. E você vai falar, ah, 5 mais 7 vai dar 12. Ó, achei o valor do x. Ok, como inteligência artificial vai tentar fazer isso também. Mas não só ela vai testar esse tipo de coisa. Como ela vai tentar aprender um jeito mais fácil pra fazer. Pra da próxima vez que acontecer uma coisa parecida, ela conseguir resolver mais fácil. Então ela vai tentar uma vez, não vai conseguir. Vai tentar outra vez, também não vai conseguir. Até ela meio que tentar usar a lógica e fazer uma engenharia reversa. Em vez de fazer 5 mais x igual a 12. Vai tentar fazer 12 menos 5 vai dar igual a 7. Vai falar, ok, o x é igual a 7. E daí a próxima vez que aparecer uma coisa parecida. Ela já sabe como fazer, como resolver. Ela só foi testando até falar, ah, tá, é assim que funciona. De um jeito bem idiota é isso, tá bom? Desculpa. É minha capacidade máxima. E obviamente se for uma conta de vezes ou divisão. Ela vai ter que aprender de novo e coisas assim. Resumindo, o seu iPhone sabe básica, tá. É só isso, entendeu? Inteligência artificial, ela consegue fazer isso mais rápido. Porque ela pode testar várias coisas ao mesmo tempo. E assim, tem inteligência artificial que é um pouco mais forte. Que consegue fazer tudo isso sozinho. Entender as coisas sozinho e interpretar. E tem umas que precisa do humano falar o que tem que fazer ou não. A ideia disso é facilitar o trabalho das pessoas. Por exemplo, o meu com esse vídeo aqui. Sim, eu quero deixar meu trabalho mais fácil ainda. Mas eu vou dar um exemplo de inteligência artificial agora. O áudio que você tá ouvindo nesse vídeo. É, eu tô falando sério. Essa voz que você tá ouvindo não é a minha voz. Essa daqui é a minha voz. Esse é o áudio original que tá saindo da minha câmera. Considerando que eu tô com o computador ligado aqui. Que tá com o motorzinho fazendo barulho. E meu ar-condicionado também, que tá fazendo ruído. Esse é o áudio que você tá vendo com eco, com ruído. Esse é o áudio original. Então como que eu faço o áudio ficar desse jeito aqui? Bom, tudo isso graças a um aplicativo, né? Um site, na verdade, chamado Shasta. Uma inteligência artificial, que é da Adobe. É um negócio que você pode testar de graça. É só você entrar no negócio da Adobe lá e criar uma continha rápida com o seu e-mail. E daí você pode exportar o arquivo que você quer testar lá de áudio. Basicamente, o que o Shasta faz é ter uma inteligência artificial. Eu vou chamar de robozinho, tá? Eu vou tentar ser fofo aqui. Pra ele ter um pouco de dó na hora de ir me matar. Você vai mandar o áudio pra esse robozinho. E ele vai começar a aprender o jeito que você fala. O tom da sua voz, o timbre, o ritmo. E daí depois ele vai imitar a sua voz nesse arquivo de áudio. Só que quando ele for imitar, não vai ter esse ruído, nem esse eco, nem nada do tipo. Ele te manda de volta esse arquivo. E você pega esse arquivo de áudio e coloca no seu vídeo. É basicamente isso. Então sim, a voz que você tá ouvindo não é a minha voz. É um robozinho me imitando, tá bom? Eu não sou real. Esse é o resumo. E obviamente, quanto melhor a qualidade do áudio original, melhor o projeto final vai ficar. Se você estiver muito longe, com muito eco, com muito ruído, não vai dar pra entender nada. E provavelmente o negócio vai te deixar fanho, tá? Mas pra mim não tem problema, porque eu já sou fanho naturalmente. Então tudo certo. Mas assim, não só o áudio, mas a thumbnail desse vídeo que você tá vendo, também é feita por inteligência artificial. Primeira coisa, esse cara que você tá vendo aí, não sou eu. Claro que não, né? Ele é bonito demais pra si. Mas ele é feito no Remini. Porque o Remini, ele é um aplicativo que tem pra celular que você faz upscale na qualidade de imagem, tá? Eu já vou falar disso mais pra frente. Mas no Remini também tem uma ferramenta de você criar avatar. Basicamente, você manda umas 8 a 10 fotos sua. E depois de 10 minutos, ele te mostra 50 fotos de avatares. Que ele fez misturando as coisas que você mandou pra ele. As fotos que você mandou pra ele. Basicamente, são várias partes de minha misturada, tá? É um Frankenstein meu. Inclusive, recentemente, no Instagram, um monte de gente postou coisa assim, né? No Lenza. Que você paga mais e, obviamente, tem mais qualidade. Só que, por exemplo, essa imagem que você faz no Remini aqui, ela tem uma marca d'água e ela tem uma qualidade bem baixa. Então o que eu faço? Eu pego ela, coloco no meu editor de imagem, tiro a marca d'água na mão mesmo. E daí, pra resolver o problema da qualidade, eu coloco no próprio Remini pra fazer upscale. Depois disso, eu vou num site chamado Clip Drop pra fazer o Relight. Eu consigo colocar as luzes onde eu quero, assim. É bem legal a ferramenta. Testa lá, é de graça também. Depois disso, eu passo a foto no Remini de novo pra deixar com qualidade. Eu passo em outro site pra tirar o fundo da imagem. E daí, eu coloco no meu editor de imagem e faço as edições que eu tenho que fazer, né? Coloco as letras, os efeitos, as coisas que eu faço sempre. Eu, basicamente, faço minha parte também, tá? Assim, eu trabalho um pouco. Um pouquinho só, tá? Mas a inteligência artificial não só vive de visual, entendeu? Por exemplo, nesse vídeo aqui, eu usei o ChatGBT pra escrever uma parte dele. Pedi pra ele fazer um resumo sobre inteligência artificial. Tá aqui o resumo, né? Obviamente, eu adaptei, coloquei umas piadinhas ali. Mas, assim, você podia simplesmente pegar isso e colocar numa prova. Que ia contar, ok? E claro que eu também podia fazer esse vídeo aqui só lendo o que ele escreveu. Ia ficar tão bom? É, claro que não. Mas o ChatGBT, ele faz muito mais coisa que isso. Por exemplo, esse post no Instagram aqui, de curiosidade sobre carnaval, eu fiz inteiro no ChatGBT. Sim, obviamente, eu fiz a edição das imagens e tal sozinho. Mas eu usei como referência tudo que o ChatGBT me disse. Basicamente, eu virei... Eu virei pregado do ChatGBT, né? Isso, eu tô de coleira agora. Mas, por exemplo, eu entrei no ChatGBT, que de novo, também é de graça. Eu escrevi o seguinte, ó, post no Instagram sobre curiosidade de carnaval. Quatro imagens com texto, legenda e hashtag. E ele me fala cada imagem que eu tinha que botar. Falou cada texto que eu tinha que botar em cada imagem. Depois ele me falou a legenda que eu tinha que botar no post e as hashtags que eu tinha que botar no post. E pronto, eu só tenho que ir lá e fazer as imagens agora, entendeu? Inclusive, essa mulher que você tá vendo aqui, ela também eu criei por inteligência artificial. Tá um aplicativo de celular também, é o Dream que eu acho. Não existe. Tá, nada aqui existe mais. Nada, nada é real. Essa é a verdade. Voltamos pro Matrix. Isso é muito legal, mas é preocupante também. Lembra que eu falei das coisas da máquina tá aprendendo? Então, lembra daquela conta de matemática? O Remini faz meio que isso, só que com imagens. Por exemplo, ele aprendeu o que que é um rosto. Quando você manda uma imagem pra ele fazer o que é de qualidade, ele já aprendeu onde que tá o rosto. O que que é um olho, o que que é uma boca, onde que tá o lugar. Eu vou usar como exemplo uma sobrancelha, tá? Ele sabe que a sobrancelha fica em cima do olho. Você manda esse borrão de imagem pra ele. Ele vê ali, ah, isso daqui é o olho. E em cima do olho, ele sabe que tem uma sobrancelha. E na sobrancelha, ele sabe que tem que botar uns pixels pra ficar com textura de pelinho. Ele fica com textura de pelinho o negócio, porque ele aprendeu. Olha isso, mano. Tô ficando com medo, entendeu? A máquina começa fazendo pelinho. Daqui a pouco, tá com uma faca na mão. Não dá mais não, entendeu? Eu vou embora, tá? Agora eu virei o álcool. Acabou meu tempo, ok? Isso mesmo, toque seu iPhone no lixo. É, agora eu vou ir, tá? Acabou meu tempo, eu tenho que ir. Eles vão vir atrás de mim.